E agora vamos para fases que não são fases alternativas. Essa fase aqui é interessante até porque tem esses carinhas, que dá para ver que eles demoram um pouquinho para serem derrotados. Mas tem algo bem interessante para se saber aqui deles, é que se você utilizar o golem, você destrói eles com um único hit. Isso é vantajoso até. Mas a melhor parte é que, se você fizer exatamente isso aqui, você vai conseguir um farm infinito. E é só você ir acelerando, que vai tendo upgrades. Aqui caso você ainda não tenha sua vida em 100%, seu HP máximo, é que você pode conseguir. Ah, tinha uma vida ali que eu deixei passar. O rewind daqui é bem fraquinho. Só um fast-forward, que ele é bem mais rápido. Que é o contrário da versão mobile. Semulador que eu uso, que talvez todo mundo conheça. Quem não conhece, eu vou deixar quieto. Não vou ficar fazendo propaganda sem necessidade, não. Venha. Tchau. Ele é bom até, e eu não vou fazer fingir que eu estou jogando desde o primeiro episódio, tudo sem parar. Até porque eu já perdi gravação, já tive que... Deu até um slowdown ali pela quantidade de inimigos que tem na tela. Eu tive que regravar algumas coisas e... Então eu não vou fingir. Fora que também agora eu estou jogando na versão... Não mais na versão mobile. Estou jogando na versão com o PC mesmo, então... Meio que eu não tenho como ficar fingindo... Eita... Meio que eu não tenho como ficar fingindo que eu estou jogando tudo de primeira. Quebrando um pouquinho da magia que eu crio, fazendo essa mecânica de ficar gravando tudo sem começo e... Sem uma introdução e ficar se despedindo a cada vídeo. Eu acho interessante isso. E ali em cima, temos uma coisinha bem interessante. Que é essa vida. Agora tem algo bacana aqui. Se você passar por cima, você vai para essa floresta aqui. Da qual fomos no vídeo passado. Mas se você for por baixo... Deixa eu trocar para o golem, porque eu sei que eu vou cair ali. Você passa para a fase normal. Ou seja, ali em cima é uma fase alternativa que você só acessa com o ratinho. Se você não tiver o ratinho, você não acessa. Simples assim. Tá, aqui eu vou precisar de você. O bacana desse jogo é que não tem problema eu tomar dano com os outros personagens. Tá, o que não é bacana aqui... É eu tomar um dano desnecessário. Ah, eu achei que era inimigo. E quase... Quase. O óculos é que ele causa um de dano só. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Ah, tá bom. Eita. Calma que eu fiz besteira. Pro golem. Ah, mas você tá usando muito rewind pra corrigir seus erros. Assim não tem graça. Eu não ligo. Eu estou me divertindo. Isso que importa pra mim. E sério. É isso que importa realmente pra mim. Se eu tô me divertindo, pra mim tá ótimo. Espera, essa fase... Aham... O que que você tava falando? Por que que você tá voltando, hein? Você tá trapaceando dessa forma. Eu sei. Eu sei. Ah, você sabe e vai continuar? Vou. Tá bom. Continue então. Assim não vai ter graça. Eu tô me divertindo. Essa é a graça pra mim. Tá bom. Se você diz. Você aceita tão rápido. Eu tenho opção? Não. Você é apenas uma voz na minha cabeça. Não tem opção a nada. Vocês viram. É assim que ele me trata. Ah, malodramática. Isso porque é uma voz na minha cabeça. Você tem problemas, sabia? É, eu sei. Eita. Quase. Ah, foi quase, vai. Tá. Dessa vez, não. Ah. Tá bom, vai. Não era... Não era você. Era você. Isso. Ah, não veio nada. Eu realmente esperava alguma coisa boa vindo. Duas vezes em seguidas? Sério? É que esses furacõezinhos, eles ficam atrapalhando. Ah. Foi embora. Foi embora. É, eu droppou ali pra mim que vai valer a pena. Ah. Peritinha. Calma. Usa. Segura. Troca pro dragão. Sei lá. Toma dano. Tem problema não. Só não morre. Morreu não conta. Tá. Não droppou nada. Ainda. Tá, já sei a linha que você vai aparecer. Cê viu. Eita que eu tô jogando mal. Eita que eu tô jogando mal. E quando que você tá jogando bem? Olha, pela primeira vez você falou algo inteligente. Quando que eu tô jogando bem? Isso é uma pergunta bem interessante a se fazer. Eu nunca tô jogando bem. Tá, vamos lá. Eu vou arriscar você. Ih, arrisquei bem até. Valeu a pena. E aquilo que eu já tinha explicado antes. Se você destrói do meio, é o que conta. Ah, tá bom. Vamos. Vamos passar com você. E aqui a gente vai ter um chefe. Esse chefe vale a pena ir com um dragão. Mas também... Dá pra fazer isso daqui. Vamos ver onde é que ele vai aparecer. Tá, ele apareceu ali. Eita. Se você conseguir acertar o ponto exato, você consegue causar um dano imenso nele. Eita. Calma. Ou... Você também pode fazer isso aqui. Também funciona. Você só tá usando rewind nesse jogo. Assim fica sem graça. Não tem problema não. Como eu falei, eu vou ousar. Elimina ele. Tá, começa a voar. E tem chance dele aparecer em cima. Pronto. Foi derrotado. Foi derrotado pelo ratinho Vorto. Você não chocou honestamente. Sendo bem sincero, eu não me importo com isso. Tá, mas aqui vai uma explicação bem... Bem básica de como derrotar ele. Só pra caso alguém queira derrotar ele de forma honesta. Porque... Bem, como é bem óbvio, eu não fiz isso. Ele não é um chefe difícil. O que eu recomendo você fazer... É atacar com o golem. O golem, ele causa muito dano. Você também pode usar o ratinho. O ratinho, ele também causa muito dano. Mas eu não gosto de utilizar porque ele é muito frágil. Mas ele causa um dano muito bom. Como deu pra ver até. Então você pode optar pelo golem ou pelo ratinho. Também pode utilizar o dragão que ajuda bastante aqui. E aí você fica voando. Que aí evita dele aparecer embaixo de você e causar muito dano. Às vezes ele usa o rabo dele também. Ele não utilizou aqui comigo. Mas às vezes ele usa. E aí causa um dano chato. Mas tirando isso, é bem tranquilo. Esse é um chefe tranquilo. Então por que você utilizou rewind várias e várias vezes? Por que você não aceitou que morreu? Você tem razão. Dessa vez você tem razão. Mas sai daqui. Sai. Sai. Ai! Sai. Você é muito chato. Eu que sou chato. E você que trapaceia. Eu vou continuar de olho em você.